Pessoal, eu tô aqui com a CRV, olha que lindeza que ficou, show na Havana, o Cliente Max, olha essa logomarca, o painel, que lindo que ficou, com LED combinando, essa porta maravilhosa, aqui atrás, como ficou lindo, pessoal, é isso aí, nosso trabalho é com perfeição, e ficou muito show esse acabamento. Muito top, né?